Agronegócio Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Agressatura e agronegócio Enquanto os copos que a gente bebe não tem base Nem média sementes que a gente plantou Isso incomoda com o som da minha caminhonete É quem não viu o barulho que faz no trator Aqui o engarrafamento é de boi Com a roupa da internet e aqui é de gado Agora eu tô tranquilo, então partiu, já foi A soja desse ano deixou nós fugados Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Pode falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Nós é brabo, nós é matou Nós é brabo, nós é matou Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Respeitar o agro Respeitar o agro Quer falar, fala de mim, mas tem que respeitar o agro Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Cantamos de tudo pro gasto e o mal Aqui o nosso alimento é a gente quem faz Cantamos de tudo pro gasto e o mal Então a gente mostra Meu amanhecer tem o cantar do galo O cheiro do mar Nem faz questão de ir pra praia E é tão gostoso beber o café Quando o sol nasceu Pego o meu cavalo e saio pelo pasto Troco o meu merdaio Vim apagando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mar Vim apagando o galo Meu amanhecer tem o cantar do galo Tem o gelo do mar Com goza de alvaro E é tão gostoso beber o cabelo Olhando o sol nascer Pego o meu cavalo e saio pelo pasto Pego o meu merdaio Abatando o galo Sei que sou caipira Mas vivo melhor morando aqui no mar Todo mundo sorrindo Todo mundo falando abacaxi Que desgraga! Morando aqui no mato Viu parada dura? Zé Neto e Cristiano